Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff conversou com o Papa Francisco na manhã de hoje no Vaticano. O encontro foi no Palácio Apostólico, que é a residência oficial do Papa. A presidenta foi a primeira a ser recebida pelo Papa após a missa inaugural do pontificado, realizada nesta terça-feira. Dilma Rousseff afirmou que ele é um Papa carismático e com compromisso com os pobres. Eles conversaram ainda sobre a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em julho, no Rio de Janeiro. O Papa confirmou presença. A presidenta e Francisco trocaram presentes. Ele deu a ela um livro sobre a Conferência dos Bispos Latino-Americanos, realizada em 2007, na cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. Francisco disse a ela que espera a presença de muitos jovens na Jornada da Juventude e que voltará à Aparecida. Após o encontro, a presidenta Dilma Rousseff embarcou de volta ao Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto